Esse acabamento tem a Delinor? Muito bonito, né? É um laminado? É um laminado, é um laminado. Você se assemelha bem à Fátima, né? É, você se assemelha. Que, aliás, é um acabamento que tá se usando muito hoje em dia, viu? Dá um toque leve à casa. Tá aí, olha, é uma cozinha bem moderna. Suave, né? Se usa muito lá fora. Aqui no Brasil, agora, é a última moda e você já tem lá a cozinha inteligente. Essa, por exemplo, é a cozinha Amalfi. Tá custando quanto, Delinor? 6,290. 6,290 completa, como você tá vendo. Tem cesto giratório aqui, tá? Tem uma portinha aqui, uma gavetinha que você pode puxar e faz aqui uma pequena refeição. Exatamente. E você pode complementar com outras peças. Essa semana eu vou dar 10% de desconto, tá? Em qualquer cozinha e vai facilitar em seis vezes. Até essas que a gente tá passando o preço em seis vezes, ele vai dar 10% de desconto, tá? Tem a cozinha Cambraia, que é uma cozinha mais tradicional. Essa é uma cozinha bege com detalhe em cerejeira. Essa tá custando quanto, Delinor? A Cambraia, 6,220. 6,220. Vou terminar mostrando pra vocês a France, que tá aqui, olha. Tem uma cozinha France aqui pra mostrar, com armários altos, inclusive. Enquanto isso, você já fica paquerando outros modelos aqui na Cozinha Inteligente. Nós trabalhamos também com dormitório, banheiro, cozinha sob medida, tá? Aquela ali, Marquinhos. Essa daí é a cozinha France, não é isso? Exatamente. 6,190, que vai dar 10% de desconto só essa semana. 6,190. E no sábado e no domingo você ganha presente da Cozinha Inteligente. Exatamente. Eles estão dando um jogo de copos de acrílico. Bem legal pras festinhas, né? Promoção deles é até sábado, de segunda a sábado, das 9h até as 7h30. No domingo, das 10h até as 6h. Trabalham também com outros modelos. Cozinha sob medida, dormitórios, tá? E endereços. Antônio de Barros, 1014, Tatuapé. Faz de Barros, 956, Namoca. E Lino Coutinho, 2013, no Ipiranga, em frente à Salavip. Telefone 2933137. Você vai gostar de comprar a cozinha aqui, pode acreditar.